Os bombeiros de Tubarão encontraram duas pessoas carbonizadas dentro de uma casa que pegou fogo no bairro Recife. O incêndio foi na noite desta terça-feira. De acordo com a polícia militar, o corpo de um homem foi encontrado onde seria a cozinha e o de uma mulher na parte da frente da casa. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram, a casa já estava completamente tomada pelo fogo. Uma perícia vai ser feita para descobrir as causas do incêndio. E uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem furtava pneus de uma revenda no bairro Oficinas, em Tubarão. O ladrão usou um pedaço de ferro para forçar as fechaduras da vitrine. Ele fugiu levando cinco pneus. O gerente da loja disse à polícia que cada um custa, em média, R$ 1.500. As imagens foram entregues à polícia e o homem ainda não foi encontrado. E um motociclista de 29 anos teve ferimentos graves depois de bater na lateral de um caminhão em São Ludgero. De acordo com os bombeiros, o homem teve suspeita de fratura no joelho e na clavícula. Depois de receber os primeiros atendimentos, a vítima foi levada ao hospital de Braço do Norte. O condutor do caminhão não ficou ferido. O condutor do caminhão não ficou ferido.